Você já ouviu o ditado, o esporte transforma vidas? O tênis é um dos esportes mais caros do mundo. No fim das contas, as crianças acabam optando por modalidades mais inclusivas, como o futebol. Mas a ousadia de um professor vem quebrando esse pensamento. Em 2004, Alexandre Borges criou o projeto Tênis na Lagoa. Queria que crianças de comunidades carentes tivessem contato com o tênis na quadra pública na Lagoa Rodrigo de Freitas. Atraiu jovens para conhecer um esporte distante da realidade que viviam. Logo depois do início do projeto, veio uma perda inesperada. Alexandre perdeu a mãe. Que é a essência do projeto hoje. Porque não é só minha paixão de tenista só. Hoje tem uma promessa. Minha mãe morreu um mês depois do projeto nascer. E ela fez eu prometer que eu... Ela falou assim, meu filho, olha só, o legado que eu deixei para o mundo foi eu ensinar uma pessoa a ler e escrever. Ela era professora de colégio estadual. O legado que você pode deixar para o mundo é uma criança conhecer o esporte que você ama, que é o tênis. Praticar, saber os benefícios. Que é perder, ganhar. Coletividade, ética, respeito ao próximo. E aí começou o projeto a crescer. Ao todo, mais de 3 mil crianças já passaram pelas mãos de Alexandre e da mulher Paula. Em meio a tantas histórias, a dificuldade foi escolher quais contar. Apesar da resistência inicial para jogar, Tamara Mariano, de 16 anos, e Antônio Vitor Monteiro, de 11 anos, deram uma chance ao tênis. Aos poucos se apaixonaram pela bolinha amarela. Foi por meio do tênis que eles puderam ir longe. Tamara foi para a Espanha, a convite do guru de Novak Djokovic, melhor tenista do mundo. Antônio viajou para a IMG Academy, na Flórida. E aí, quando ele falou assim, ah, eu consegui uma bolsa para a Tamara para treinar na Espanha. Aí a mamãe ficou tipo assim, não acredito, sabe? O olho dela já encheu de lágrimas e tal, porque tipo, nossa, minha filha nunca foi para fora do país. No máximo, sabe, viajou para a Bahia, essas paradas assim, para jogar torneios. Tem duas memórias muito marcantes. Uma é ter viajado para os Estados Unidos e ter treinado na maior academia do mundo, com o Nick Bolicieri. E a segunda é ter jogado com o Thomas Bellucci. Os jovens hoje são exemplos para os mais novos, que fazem parte do projeto. Fico muito honrada das crianças de estar me vendo e tentar se inspirar em mim, como até mesmo nas jogadoras famosas, mas só de, sabe, meio que ver conforme, nossa, ela já joga bem, quero chegar no nível dela. Nossa, consegui, quero chegar no nível de Serena, sabe, essas coisas assim. Então fico bem feliz, tipo, fico agradecida por mim mesma, pelo meu esforço. Se elas te admiram, é porque você está fazendo uma coisa boa para elas, para elas te admirarem. E eu acho isso muito legal, porque eu estou ajudando elas, do mesmo jeito que os maiores me ajudaram quando eu era desse tamanho. A mudança começa logo no primeiro contato com o tênis. Mais do que a formação de tênis profissionais, o projeto tem como objetivo a construção de cidadãos, o esporte como ferramenta de educação e integração social. O que eu mais aprendi foi a jogar, porque o tio Alexandre me ensinou muito. Ela nem poderia estar aqui, ela ia ficar internada pela terceira vez esse ano que ela tem asma, mas ela tinha que estar de repouso e ela não consegue, mas eu quero ir para o tênis. Ela não gosta de ficar dentro de casa, ela sabe o horário e ela quer vir de qualquer maneira. É um esporte tranquilo, que precisa de concentração e isso mexe também em casa, né, nas outras coisas que eles fazem. Com certeza deu certo, né, uma coisa deu certo com a outra, com a educação também. Alexandre e Paula não tiveram filhos, mas tratam as crianças como se fossem sua família. É o carinho pelos pequenos que move o projeto. Juntos, passaram a transformar o sonho que tinham em realidade. Em maio de 2019, o projeto Tênis na Lagoa comemora 15 anos de existência. As dificuldades se acumulam, mas nada que abale o casal Borges. As crianças aqui hoje, elas jogam tênis, mas o nosso intuito maior é cultivar essa amizade entre eles, de não ter diferença, de criar um grande cidadão para o mundo. E o que eu falo para eles, o esporte agrega valores. Então as mães e os pais adoram isso, que é uma família. Está sempre lutando contra a maré. A maré fala, não, não ajuda. Eu falo, ajudo. A maré vai, bate, eu vou. Mais ou menos isso. Achar um apoio mesmo para manter o projeto, um patrocínio, para manter esse projeto vivo. Mas como eu fiz essa próxima minha mãe, onde ela esteja, estou cumprindo.